Olá, alunos do oitavo ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a resenha. Produto cultural. Você sabe que quando falamos em produto, estamos falando de consumo, não é mesmo? E se juntarmos ao substantivo produto ao adjetivo cultural? Produto cultural, adjetivo cultural, agrega um significado simbólico ao produto, que assume uma dimensão mais importante, acima do seu valor comercial. Como se consome um produto cultural? Por exemplo, ali a gente tem uma embalagem, novela, um desfile de escola de samba, um afresco de uma igreja, temos uma fantasia, temos ali aquelas placas de Hollywood, temos o Tarde Mahal. A resenha é um texto cujo objetivo é apresentar informações e críticas para orientar o leitor ou o espectador em suas escolhas em relação a algum produto cultural. Produtos culturais são criados e ou produzidos no âmbito da cultura musical, um disco, por exemplo, uma peça musical para a orquestra, cinematográfica, um filme gastronômico, uma receita culinária, da engenharia, uma obra arquitetônica, das artes, artesanato, pintura, quadros, literária, que são romances, novelas, contos, teatral, turística, da tecnologia, da educação, etc. Resenha crítica. Trata-se de um texto opinativo que reúne comentários e julgamentos do resenhador sobre o que está sendo analisado por meio de crítica. O resenhador expressa sua opinião além de informar o leitor sobre a obra resenhada, que pode ser um show musical, capítulo de livro, artigo, filme, peça de teatro, entre tantos outros. Resenha descritiva. Na abordagem descritiva, a resenha não apresenta a opinião do resenhista. O texto apresenta a obra e comentários sem avaliação, sem juízos de valor. No próximo slide, vamos notar as informações da tela a seguir. Veículo de publicação. Sessão onde é publicado o texto. Título da obra. Tipo de literatura. Título da resenha. Apresentação da obra resenhada. Autora da resenha. Vamos ver aqui, então. Número 1. O lugar onde foi publicado. O título da sessão. 4, 5, 1, na vista dos livros. 3, título da obra. 4, é o estilo de literatura, que é a literatura francesa. 5, o título da resenha. Onde as almas se cruzam. O 6, apresentação da obra resenhada. Livro mostra como Carolina Maria de Jesus se tornou, sem saber, a grande interlocutora da escritora franco-antiliana. 6, aqui é a apresentação da obra. 5, a 7 é o nome da escritora. Tanto a resenha crítica quanto a resenha descritiva, o resenhista não deve esquecer dos seguintes elementos. Título, identificação, editora, local, número de páginas e preço de vendas. Nesse vídeo falamos a respeito da resenha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.